But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster, out of my head, under my bed, think you're... Ai, nada melhor, chegar em casa, morta, calça, blusa, mochila. Eu saí do trabalho 7h, eu peguei o ônibus 7h30, eu cheguei o quê? 8h10, essa é a vida, né, da trabalhadora, gente. Tô acabada, vou tomar um banho agora e relaxar. Vou pegar aqui meu sabonete, né, pra ir tomar meu banho. Vai ser a primeira vez que eu vou usar esse daqui da Dove, anti-estresse, né. Eu vou pegar isso, acho que só, e vou pegar também o meu sabonete do rosto, né, facial. Depois de um dia longo, nada como lavar o rosto, né, pra tirar toda a oleosidade do rosto. E aí vai ser esses produtinhos aqui. Já saí do banho, né, deixa eu falar com vocês. É, eu ainda não tinha comentado aqui no canal, né, que eu comecei a trabalhar fora. Porque eu ainda não ganho com o YouTube, né, então aí a gente tem que correr atrás do moço. E aí eu comecei essa semana, por isso que não teve vídeo quarta-feira, porque eu não consegui me programar. Foi que eu tô trabalhando de 10h às 7h da noite, né, eu pego a hora de fechamento da loja. Eu trabalho nessa loja, sabe, dia, que vem de coisa de casa, sofá, TV, essas coisas eletrodomésticos. E aí eu peguei a hora de fechamento. Eu vou passar o meu hidratante. E aí por isso eu não tô conseguindo ainda me organizar, né, pra poder postar certinho pra vocês. Mas eu tô correndo atrás disso. Não me acompanha lá no Instagram, já corre lá e acompanha, tá passando aqui embaixo, tá? Eu já comentei lá, eu acho, que eu comecei a trabalhar fora, sabe? Tô por lá, você sabe tudo em tempo real, tá bom? Então é só seguir lá, porque lá tem muita liquidez de cabelo também, de autocuidado. E aí eu cheguei em casa agora morta. Quem trabalha fora sabe como é, né? É bem desgastante. É desgastante demais, gente. É desgastante demais, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Colocar uma Netflix agora Coisa que eu não faço há tempos, né Vou tentar assistir algum filme Alguma coisa pra distrair a mente, né Porque, gente, não dá Só trabalhar, dormir Tô literalmente chegando em casa Fazendo todo esse ritual que eu mostrei pra vocês Dormindo e convidando pro trabalho Não tô reclamando Graças a Deus que eu tô, né Mas, quem sabe, sabe, né Acabei de ver que saiu a temporada nova Dessa série aí, que eu tava gostando Muito na época E aí eu vou parar pra ver agora Eu nem tinha visto que tinha saído Essa série, gente, de tão correria que eu tô Vou comer um pouquinho desse doce de leite aqui, gente Que eu comprei 10 reais Muito gostoso Pós jantar, né Vou comer só uma colherzinha E, ó Nossa Senhora, é muito bom Monta pra dormir já Vou mostrar o pijaminha pra vocês no corpo Ele é lá da Shein Bem confortável, né Aí agora eu vou Passar meu creme no rosto, né Que eu já lavei com o sabonete que eu mostrei pra vocês Ela passa essa daqui Da Max Love E vou pegar também O meu reparador de pontas Que eu passo sempre de manhã e à noite Sabe? Duas vezes ao dia O bolinho reparador, né No cabelo Tá até acabando Aí corre pra comprar outro Porque eu não vivo sem isso aqui, né Aí eu espalho assim na mão E eu já vou dormir, gente Basicamente é essa a minha noite Foi um vídeo bem rapidinho, né Pra vocês Mas é a realidade mesmo Sabe? Eu chego em casa Eu chego em casa 8 horas da noite Então Tipo, eu faço tudo Umas 10 horas Eu já tô indo dormir já Fico cheio de sono Esse meu creminho aqui Da Max Love Para peles sensíveis Tá até acabando já, ó Uma raspinha da raspinha já O bom é que ele é super baratinho Você encontra Nessas lojas de maquiagem Por 10 reais Nossa, eu me acabo Quando eu vou nessa loja E eu nem contei pra vocês, né Que o meu secador de cabelo Queimou, gente Tá uma tristeza que só Eu tô correndo pra comprar outro, né Porque Até a hora que eu chego à noite Em casa Eu quero lavar o cabelo Não tem como deixar Molhado e dormir, né Porque o meu cabelo acorda Daquele jeito no outro dia Então eu tô correndo Pra comprar um E se vocês souberem Alguma marca, assim Boa Pra Pra secador de cabelo Me conta aqui Tá? Que o último que eu comprei Foi da Da Britânia, eu acho Eu acho que foi da Britânia Ele Durou bastante Os dois anos, eu acho Mas eu queria testar Outra marca, sabe Eu também pensei Comprar aquela Escova rotativa Só que eu já vi Tanta gente falando Que é guerra cabelo A guerra esposa Aí eu fiquei com medo De contar Que eu sou medrosa, gente E eu não comprei Por isso E o vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito Se vocês tenham gostado Dessa minha rotina noturna Tá? Após trabalho Vamos escrever a realidade Pra vocês, tá? E se você gostou Não esquece de deixar o seu like Que ajuda super o canal Se inscrever aqui também E levar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Também me conta aqui nos comentários Qual tipo de vídeo Vocês gostariam de ver Aqui no canal, tá bom? Eu vou estar dando uma olhadinha Eu posso trazer, né? Se for alguns que eu já postei Eu trago de novo, tá bom? Então é isso Um beijo E até o próximo Tchau!